Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês que é o primeiro vídeo de preparativos pra minha festa de 16 anos Gente, eu tô super animada pra começar a decorar tudo, essas coisinhas que eu comprei, eu tô muito feliz mesmo E se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever aqui embaixo pra não perder nada, tá? Dos preparativos da minha festa E pessoal, já tá bem andado as coisas da minha festa, sério, eu tô muito feliz Porque eu acho que as únicas coisas que eu ainda não pensei foi na comida É, eu não pensei nisso ainda, mas o resto eu já pensei em tudo e tô muito animada Bom, o convite eu vou mostrar num próximo vídeo, porque ele já está pronto, só que ele não tá imprimido ainda, né? A arte dele já tá pronta, só que eu ainda não imprimi Eu vou imprimir 50 convites, né? Porque alguns eu vou mandar por WhatsApp mesmo Porque algumas pessoas moram longe e não dá pra me levar lá Então algumas eu vou mandar por WhatsApp mesmo E gente, ontem eu fui num centro, que vocês viram o vídeo, se você não viu eu deixo um link na descrição do vídeo Ou o card, tá? Que eu fui comprar essas coisas aqui Eu ainda não vi o que eu vou arrumar no centro das mesas que as pessoas vão sentar Então eu não vi isso também E as coisas pra decorar essas coisas que eu já comprei Eu também já pedi numa loja online Umas tagzinhas, sabe? Escrito Manu, 16 anos Essas coisinhas eu também já pedi numa loja e tá pra chegar E é isso, gente, vamos lá, sem mais delongas Ah, e também, gente, eu falei num vídeo de planejamentos que eu ainda não tinha vindo local O local mesmo eu ainda não tinha vindo, agora eu já sei onde que vai ser Meu pai já alugou lá, já pagou tudo certinho Vai ser numa creche, aqui perto da minha casa mesmo, tá? E ela tem um espaço muito legal, eu amei ela E é muito perto pra todas as pessoas que eu vou convidar Então é ótimo Então vamos lá começar, gente Olha só que coisa mais linda que é isso Me diz, me diz Pra quem não sabe, as cores vão ser rosa, amarelo e verde e água Só que não tinha verde e água nessa cor Então eu peguei só o rosa e o amarelo Que são essas forminhas, olha, gente Essas forminhas de colocar brigadeiro Aqui vem 40 40 rosas e 40 amarelo Eu achei lindo e comprei Ó, é tipo uma flor e vem um monte Lindo, né, gente? Aí eu comprei Sou doida Foi uns 14 reais cada, tá, gente? Algumas coisas eu sei o preço Aí eu também comprei Esses daqui, ó Que são bem pequenininhos Vou abrir um aqui pra mostrar pra vocês, gente Eles são bem pequenininhos mesmo Cada um vem 10 dentro Então eu comprei 20 10 na cor branca e 10 na cor rosa Porque não tinha amarelo Nem verde e água São esses potinhos aqui, ó Eu não sei o que eu vou colocar aqui em cima Por isso que eu falei pra vocês Essas coisas de decorar Eu pedi numa loja São tags pra pregar aqui em cima Eu pedi numa loja Não pedi, né, gente? Eu comprei E, ó, são tão fofinhos Fecha assim, tão bonitinho, gente Aí eu comprei 20 deles O rosa e o branco Daí eu também comprei tubetes Esses tubetes Eita Esses tubetes aqui, ó Só rosa, tá, gente? Porque não tinha de outras cores Ó, ele é grande assim E cada um foi 11 e pouco Esse daqui também foi uns 4 reais Não sei, porque não tem preço Eu não lembro Esse daqui tem, ó Foi 11 reais E eu comprei dois saquinhos com 10 Tá? Daí eu também comprei, gente Essas caixinhas que são lindas Olha isso, rosa Comprei duas delas Foi 22 reais Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vem 6 aqui dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 aqui dentro Ó Comprei duas porque foi super cara Uma foi 21 Outra foi 22 Olha aí Vou mostrar ela Vou abrir pra mostrar ela pra vocês, gente Super bonitinha Eu já tava pensando em comprar ela mesmo Porque eu acho super lindo Olha Eu comprei só isso porque ela é bem carinha Essas latinhas assim, ó Mas eu amei E achei linda Aí eu comprei 6 mais 6 12 12, 12 Aí eu também comprei 12 Desse daqui Que é quase igual Né? Como não tinha na cor amarela E eu não tinha comprado quase nada Nessa cor Eu comprei esse daqui, gente Que são também iguais Só muda aqui Esse daqui é quadrado Esse daqui é um redondo Ó Só isso aqui muda Mas olha que cor linda, gente Olha, eu tô apaixonada pelas cores da minha festa Também é um quadradinho assim Normalzinho mesmo Esse daqui foi 41 reais E vem com 12 Super caro, né, gente? Aí eu também comprei essas caixinhas acrílicas Que foi 8 reais Vou abrir ela pra mostrar, tá, gente? Ela vem com 10 unidades E ela é 5 por 5 Vou abrir ela pra mostrar pra vocês Eu também quero comprar latinhas Aquelas latinhas Só que eu não achei ainda Mas eu vou de novo lá Ó como que ela nasceu Bem bonitinha, gente Eu já comprei o negocinho pra decorar ela Que vai ser uma tagzinha Que vai ser aqui em cima E uma borboleta Que vai ficar bem aqui Já comprei Só que como eu falei Eu comprei online Então tá pra chegar Comprei dois E cada um vem 10 Então 20 Tudo eu comprei em 20 unidades Tá, gente? Aí Eu também comprei Esse daqui, ó Que são copinhos Esses copinhos aqui, gente Eu comprei na cor rosa e amarelo Porque também não tinha verde água Vem 10 unidades E custou uns 2,50 Ó São assim Pra arrumar brigadeiro Comprei esses daqui Vou comprar mais Talvez Daí eu comprei também Essas forminhas Como eu já tinha comprado Dessa Eu comprei só uma Dessa daqui só, tá, gente? Porque Essa vem 40 Mais 40 Já deu 80 Aqui vem Vamos ver quanto que vem, gente Não mostra Mas deve vir uns 100 Essas forminhas assim Tá? E um tempo atrás Eu tinha comprado, gente Essas daqui, ó Que são as embalagens de trufa Na cor rosa Eu não sei se vou fazer a trufa Mas eu tô pensando em fazer Então eu comprei E por fim Uma fita Rosa Vou comprar ainda Verde e uma amarela Pra mim Embolar as coisas, tá? Tudo mais Então, gente Esse é o primeiro vídeo De preparativos da minha festa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreva aqui embaixo No meu canal E Até os próximos vídeos aí De preparativos Porque eu também tô comprando Mais coisas Quando eu fazer o convite Quando começar a chegar As coisas que eu comprei Online Quando eu for, né Fazer umas compras Eu gravo tudo pra vocês, tá? Pra vocês acompanhar aí Como que tá sendo Espero mesmo que tenham gostado Um beijo E tchau!